Queremos ir atrás da TIDs, ok? É robótica? Tá, tá. Achou alguma coisa no dump de dados? Certo. Bom, vamos só dizer que os impostos, verbas do governo e programas de pesquisa, note as aspas aqui, que nada bate. Eles estão colaborando com a Bloom em algo que chamam de plano de 10 anos, aspas de novo, que supostamente aumentaria a segurança do CTOS. Então por que estão arquivando patentes de tecnologia militar, né? Por que o CTOS está seguindo o caminho dos sistemas de controle? Por isso que o Júnior aqui é um robô com uma missão. Não é não! Você acha que vai simplesmente passear pela porta da frente da TIDs e roubar todos os segredos sujos? Até o tio Sam compra as trancas biométricas da TIDs. É com esse nível de segurança que estamos lidando. O leitor de palma é moleza. Só temos que encontrar a mão. Aposta que consegue uma fase. Vai, esse é o seu plano? Cortar a mão de alguém, cara? Vai, funciona. Não aqui. Monitores cardíacos e leitores infravermelhos que verificam fluxo sanguíneo. Sem vida não rola. Tá bom. Então nós pegamos alguém vivo e então fazemos ele abrir pra nós. Não. O monitor cardíaco vai sacar que ele tá nervoso. Tá bom, tá bom. Então a gente pode injetar um sedativo em alguém pra que fique calmo e aí... Puta que pariu. Já temos um plano que funciona. Não como ele! Júnior, sai. Escuta aqui. Não pode entrar aqui como se fosse dono do lugar. Essa é a minha garagem. O meu hardware. Ele quer usar o Júnior como bomba. Usamos uma bomba PEN, um cavalo de Troia. No hardware certo, fritamos o banco de dados. E as portas resetam pros códigos default. Vai ser moleza. Então só precisamos do default. Acho que funciona, cara. Que merda. Uma noite. Uma noite no deserto e vocês dois viraram amigos de infância? Quer saber? Vá em frente, Marcos. E fica do lado dele, tudo bem? Não me deixe ficar no seu caminho. Vê se cresce, porra. O que você disse? Ô, 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 ô. Peraí. Fica frio, cara. Fica frio. Como é que ele vai entrar? Em primeiro lugar? Vamos ter que acabar com essa... Propaganda. Para. Para. Podem parar. Cuidado com a pintura. Quando uma dessas coisas quebra, a Tires leva pra uma oficina de manutenção. É assim que ele vai entrar. Isso é bom. Isso é muito bom. É boa, gente. Tô pronto, quando quiser. É. Salve aí, galera. Tudo beleza com vocês? Tô de volta aqui ao Watch Dogs 2. Então vamos improvisar um pain no depósito de reparos? Difícil acreditar que você só precisa disso pra entrar na maior empresa de segurança do mundo. Deixa a conversa aí rolar. O ladrão de estrada amascarado. Espreita na luz do crepúsculo buscando as relíquias mais valiosas do reino. Nada é muito pequeno ou humilhante pro ladrão de estrada amascarado. O ladrão de estrada amascarado e seu companheiro. Bobo, mas de bom coração, o estranho sombrinho. Quer saber de uma coisa? Ladrão de estrada que nada. Você é o cracker amascarado. Chegamos aí no nosso objetivo. O que eu tenho que fazer agora? Beleza, vou preparar uma bombinha de PM pra gente. Acho que não vou ter problema de achar as peças certas nesse lugar. Cara, o Jô Bosque dá pra gente montar aqui. Talvez na próxima. Só vai, moleque. Vambora lá pra dentro. O que a gente consegue fazer por aqui. Tá aqui esse robô. Vou fazer ele gostar da gente. Sequência robô amor iniciada. Alguém quer encontro online de verdade. Robô de problema. Vambora, moleque. O robô foi embora, a gente vai também. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tem uma galerinha aqui me esperando. Vamos pra ali, pra aquele lado. Porque assim a gente vai marcando essa galerinha toda, né? Eu preciso de abrir essas chaves. E quem é que tem? Quem é que me vendo? Aquele cara ali. Vai, 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 Marcão. Isso. Cara, ainda não consegui perceber onde é que eu tenho que ir. Eu sei que eu preciso daquela chave que tá ali dentro. Opa, dinheiro. Alguém quer encontro online de verdade. Adoro, me indicam o chave. O que é isso aqui? Ok. Deixa eu voltar aqui um pouco. Tá de boa. Agora, eu preciso encontrar a chave. E a chave tudo indica. Olha ela aqui. E aqui também não faço nada. E por aqui, será que eu faço? Também não. É Marcão, beleza. Pega essa porcaria, cara. Vambora daí. Ok, um já tá. O outro é ali. O outro é lá por cima, talvez. Não parece. Galera brigando aí, à vontade. Esse aqui não vai dar. Beleza. Vambora. Vambora que é nóis. Onde é que eu quero ir? Quero ir lá em cima. Eu não sei como é que eu vou lá em cima. Talvez eu consiga ir pelas escadas. Vamos ver se dá. Bora. Quase chegando lá, cara. Hackeado. Beleza. É Marcão. Deixar aí o robô no love. E a gente vai lá em cima. A gente vai lá em cima. Não é isso? A gente vai lá em cima. Bora, 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 Marcão. Isso. Pegar nosso robôzinho. Tá de boa. Chave isso aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui de peças. Cara, Marcão tá impossível hoje, hein? Tá muito show. Beleza. Cara. Por enquanto, eu acho que não tá aqui ninguém. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Eu acho que não tá aqui ninguém. Cara. Show. Se não tá aqui ninguém, é show. Descer aqui, rapidinho. É Marcão. Pegar aqui. Pegar logo essa porcaria e vão fugir. Ok. Abra o portão do Ritchie. Então tem que descobrir onde é que é a porta. Essa porta é pro outro lado, ok. Dá pra gente subir aqui. Tá de boa. Eu acho, né? Cara, agora fica complicado, né? Fica bastante complicado. Ah, fala sério, mano. Eu vou ter que hackear esse portão ainda. Ainda vou ter que hackear o portão, cara. Mano, cadê a chave dessa porcaria? Será que um robôzinho aí no chão? Eu vou ter que entrar ali. Opa. Vou ter que entrar ali. Cara, eu não tô vendo aqui ninguém. Cadê a galerinha? Acho que se mataram. Então, bora. Pensa muito, não. Os caras se mataram, maluco. Beleza. Robô entregue. Ok, instale o PAM. Como é que eu instalo o PAM? Acho que é aqui, não é isso? Podiam ter instalado a gente ter que chegar aqui, né? E agora, objetivo concluído. Eu acho que agora eu tenho que sair do propósito. Vambora, nós. Vou ler polícia aqui. Cadê aí, policial? É, perto da grande placa do Silicon Valley. Tá mandando na parada agora? Não. Isso vai ser mais pro Marcos. Mas vou fazer tudo o que eu puder pra garantir que ele entre lá. Te vejo lá, Ray. Beleza, é isso aqui que eu quero. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a todos aí por terem assistido desse lado. Deixem os vossos likes e comentários. Principalmente os comentários. Que é assim que eu analiso se vocês estão gostando das séries ou não. Galera, valeu. Falou. Eu vou nessa. E novamente, obrigado. E foi. E aí